Fala galera, começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje o vídeo vai ser um pouco diferenciado porque hoje é o seguinte, hoje eu vim agradecer a vocês pelos 10 inscritos do nosso canal eu não poderia deixar de compartilhar com vocês porque é o seguinte, eu tô muito feliz porque pelo fato de estar ultrapassando vários obstáculos, porque é o seguinte, é uma versão nova que estamos começando na nossa vida então é o seguinte, muita coisa é que eu não sabia mexer, editar vídeo, botar foto, colocar música eu tô colocando tanta música que agora quando eu vou subir os vídeos tá dando até direitos autorais tanta música que eu tô colocando então, mas é o seguinte, eu gostaria de agradecer cada um dos inscritos, cada um pelo carinho e é o seguinte, eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que hoje estamos com 10 inscritos mas eu sei que daqui uns dias nós vamos fazer a retrospectiva de uns 10 milhões mas tá bom, não tá não? eu não vou ser egoísta não, tá bom? beleza? superar esses obstáculos que não é fácil é o seguinte, é muita felicidade pra 10 inscritos galera, então é o seguinte, esse é um vídeo curto, peço até desculpa pra vocês porque é o seguinte, eu só queria compartilhar com vocês a felicidade que eu tô é isso aí e só pra lembrar vocês, vamos ficando por aqui fechou? e é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal compartilhar com os amigos e por favor, deixa um comentário, um joinha e tamo junto até a próxima a próxima e aí Obrigado.